O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber e votar proposições da comissão e a debater a importância da escola pública e a valorização dos profissionais em educação da rede pública, por ocasião do lançamento da frente parlamentar em defesa da escola pública em respeito aos profissionais da educação. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão de votação de proposições da comissão. Passo à presidência dos trabalhos para a deputada Andréia de Jesus. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada, subscreve a deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater as situações dos professores, diretoras, apostiladas, aposentadas, frente à decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que declarou a inconstitucionalidade, inconstitucional a opção remuneratória de lei 21.710, de 2015. Referi a elas. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada, subscreve o deputado Beatriz Serqueira, requer que seja formulado um voto de congratulações com Maria Mirtes de Paula, pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Maria Mirtes de Paula, na rua Calisto Martins de Melo, 576, Centro, UNAI. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputada Beatriz Serqueira, requer que seja formulada voto de congratulações com o professor Flávio Antônio dos Santos e com a professora Maria Celeste Monteiro de Souza Costa pela reeleição do cargo de diretor-geral e vice-diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais para o mandato de 2019 e 2023. Ainda requer que seja dada a ciência dessa manifestação ao Flávio Antônio dos Santos, na Avenida Amazonas, 5.253, Nova Suíça. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater o Pacto Global sobre a Educação promovido pelo Vaticano através do Papa Francisco. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Que seja realizada a audiência... Deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater as atuais condições da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus UFMG, o campus em Belo Horizonte. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater as atuais condições da Escola Guinardi, da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, no campus Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Está certo? Escola de Artes da Universidade Estadual no campus Belo Horizonte. A audiência pública em votação. Requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação da reforma do prédio do Instituto de Educação de Minas Gerais, UENG, em Belo Horizonte. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Que esse requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja formulado o voto. Congratulações. com Maria Catarina Laboree Domingues Vale, pelo trabalho desenvolvido como professora da rede pública de ensino. Requer ainda da ciência dessa manifestação, a Maria Catarina Laboree Domingues, no Vale, na rua Ipiranga, 80 Floresta. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a audiência pública de convidados para debater a situação da Escola Estadual Maria Elisa Vale de Menezes. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira e deputado Carlos Pimenta. Que seja formulado o voto. Congratulações. Com a escritora Marismar Borém e com o escritor Ricardo Figueiredo pela publicação do livro Chico Apiábado do Rio São Francisco. Requer ainda que seja dada a ciência da manifestação na rua Padre Rolim, 815, sala 405, Santa Efigênia, Belo Horizonte. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja formulado o voto. Congratulações. A senhora Érica da Silva Cruz pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja formulado o voto. Congratulações. A senhora Elisângela Aparecida dos Santos pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja formulado o voto. Congratulações. A senhora Gilza Maria dos Santos pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a audiência pública para debater as atuais condições do campus João Molevada da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Que seja realizado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a audiência pública para debater as atuais condições do campus Ibirité da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a audiência pública para debater as atuais condições do campus Carangola da Universidade do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a audiência pública para debater as atuais condições do campus de campanha da Universidade do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a audiência pública para debater as atuais condições do campus Barbacena da Universidade do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo à presidência. Deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Requerimento do deputado Duarte Bechir requer, nos termos, o regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que declara inconstitucionalidade do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 23, a Lei 20.710, de 30 de 6 de 2015, e seus reflexos na vida do servidor afetado por essa decisão. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Para encaminhar, bem rapidamente. Para encaminhar. Senhora Presidente, deputada Beatriz Serqueira, deputada Andréa de Jesus, deputado Raul Belém, eu queria tecer um breve comentário a respeito desse requerimento. Eu tenho recebido constantemente muitas mensagens, através das redes sociais, de diretores que estão temendo ter uma redução drástica nos seus vencimentos. E, para explicar, e os senhores e senhoras poderem entender o que nós estamos pleiteando, eu queria trazer o conhecimento, essa nossa fala. Gostaria, senhora Presidente, de mencionar um assunto que está causando grande aflição a inúmeros servidores inativos de educação em nosso Estado, em razão da recente decisão, mais precisamente, do último dia 13 do TJMG. Esta Casa aprovou a proposição que foi convertida em Lei Estadual nº 21.710 em 30 de junho de 2015. Em razão do indeferimento administrativo de pedidos apresentados por servidores que invocaram o benefício instituído por essa lei, vários servidores ajuizaram ações para assegurar o seu direito de optar pelo recebimento do seu benefício de aposentadoria nos termos da presente lei. Essas ações tiveram seus pedidos julgados procedentes, deputado Raul Belém, em sua maioria, mas em reexame, junto ao TJMG, foi suscitado incidente de inconstitucionalidade sob a compreensão de que a questão relacionada ao referido direito perpassa pelo exame da constitucionalidade da legislação estadual que estaria em confronto, em tese, com o disposto no artigo 40, parágrafo 2º, da Constituição de 88, com redação dada pela emenda 2098, reproduzido pelo artigo 36, parágrafo 2º, da Constituição mineira. Na última quarta-feira, a decisão do órgão especial do TJ foi julgado procedente ou incidente de inconstitucionalidade dessa forma. Há o fundado receio de que o direito instituído pelo parágrafo 4º do artigo 23 seja prejudicado, causando profundos reflexos na vida de inúmeros servidores que se ampararam nessa regra. Que se ampararam nessa regra. Assim, senhora presidente, caro deputado Raul Belém, deputada Andréia, nós propomos, e que seja anexado ao requerimento de vossa excelência, a realização de audiência pública dessa comissão para, ouvindo os interessados, avaliar os reflexos da presente decisão. É a nossa fala. Eu queria agradecer à presidente por ter possibilitado que esse nosso requerimento pudesse ser anexado e a gente pudesse fazer uma reunião com muita expectativa de poder dar a esses servidores aí, quem sabe, um novo horizonte, porque hoje a situação é muito ruim para as diretoras. Muito obrigado. Obrigada, deputado. A situação é muito grave, muito grave, muito preocupante, e nós vamos agendar ainda hoje a audiência para o mais breve possível. A situação é gravíssima e requer exatamente uma resposta rápida nossa. Então, em votação, o requerimento do deputado Duarte Bechir, as deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer seja encaminhado à Secretaria de Educação, pediu de informações sobre a implantação do processo de municipalização das escolas estaduais localizadas na zona da mata do Estado. Neste passo, pergunta-se, os superintendentes regionais foram consultados sobre o assunto, houve consulta popular na base para debater a medida, qual a posição do Estado diante da precarização do ensino e da evasão escolar, resultados esperados deste processo. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja formulado voto de congratulações com a Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre, pela comemoração de seus 30 anos de instalação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Superintendente Regional de Ensino. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. A próxima reunião ordinária determina a laboratória da Frente Parlamentar em defesa da escola pública e em respeito aos profissionais em educação. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aos que estão conosco desde os debates da tarde. Novamente, bem-vindos. Nós passamos a tarde em discussões também sobre temas importantes do serviço público. Para o dia de hoje, fizemos algumas reuniões, algumas discussões, no sentido de planejar uma atuação que agregasse pessoas, entidades, naquilo que nós não imaginávamos que era necessário, fazer uma frente que defenda os profissionais da educação e que defenda a educação pública. É o momento que nós nos encontramos em 2019. Nós temos enfrentado muitas agendas regressivas, temos enfrentado uma disputa de valores civilizatórios, e não dá para cada um de nós fazer essa luta individualmente. Por isso, é a ideia de frente, para que a gente consiga construir convergências, ou, como me ensinou a Cida Falabella, confluências, de modo que nós precisamos estar mais juntos e juntas na defesa daquilo que se torna essencial para cada um e para cada uma de nós. Então, a cada entidade, cada organização presente, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas para que nós possamos nos articular. Essa audiência, então, é um ato de lançamento da frente. Aqui na Assembleia Legislativa, nós temos por hábito, ao fazer o pré-sede, uma frente parlamentar, a coleta de assinaturas de apoio a ela. Nós temos 77 deputados estaduais, dos quais a maioria assinou apoiando a criação desta frente. Acho que isso é uma notícia, por si só, importante diante do que nós temos enfrentado. Recentemente, nós estamos enfrentando, aqui na Casa, um debate sobre a possibilidade da proibição da consulta à comunidade escolar para a definição da direção das escolas estaduais. Sim, tem uma PEC que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, tratando dessa matéria. Outro dia, por mais de uma hora, também debatemos se Minas Gerais acrescentaria ou não no seu plano estadual de educação a meta de ter que a Secretaria de Estado da Educação organize programas de formação que façam o enfrentamento ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia. E me parece que alguns querem uma escola racista, LGBTfóbica, machista, e que o machismo evolua para o feminicídio, porque é isso que acontece quando a escola não cumpre o seu papel nesse enfrentamento. Também tivemos esse debate recentemente. Mas nós temos aprendido, aqui na Assembleia Legislativa, que nós temos que ter duas frentes. Hoje é uma só, gente, mas duas frentes de atuação. Uma é a da resistência, que se alia à denúncia. E a outra é a proposição. Em dez meses de atuação aqui na Comissão de Educação, nós temos tido o prazer de celebrar muitas coisas importantes que têm acontecido na escola pública. Temos tido a oportunidade de celebrar a vida das nossas entidades sindicais, que todas elas este ano completaram muitos anos. Não tem nenhuma entidade sindical nova, todas já de muitos anos de trajetória de luta, a celebrar as ações e a atuação da pesquisa, ciência e tecnologia aqui no nosso Estado. E acho que esse é o nosso desafio. Me perguntaram, mas mais uma frente, deputada? Não é mais uma frente. Acho que, no final, nós vamos ter que nos juntar todos numa frente só, porque nós temos os mesmos objetivos. Mas, aqui na Assembleia, é essencial nós termos uma frente que se disponha a proteger as nossas trabalhadoras, as nossas professoras, porque é disso que se trata, e uma frente que dialogue com a Assembleia Legislativa. Não é possível deixar os parlamentares progressistas no enfrentamento, sozinhos, porque, sozinhos, ninguém consegue enfrentar nada. Então, é fundamental esse ato que nós estamos fazendo aqui hoje. Acho que o que eu fiz era só uma preliminar, ou uma contextualização, ou uma introdução. Nós vamos agora compor a mesa para esse ato de lançamento. Gostaria de chamar, para compor a mesa conosco, o deputado federal Rogério Correia. convidar a vereadora Cida Falabella, vereadora aqui de Belo Horizonte. A nossa coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação, e também representando aqui a PUB, a Analise de Jesus. E professora. Convidar a nossa querida Estela Deusa, membro da Aliança de Mães pela Liberdade de Ensinar. A Paula Lohane, para nós é a nossa Paulinha, militante do Levante Popular da Juventude. A Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do CINJUT Minas Gerais. Valéria Morato, presidenta do CINPRO Minas e da CTB. A Mônica Abranches Fernandes, do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Andréia Macedo, representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O Wagner, nosso vice-diretor da Faculdade de Educação. A Frances de Oliveira, defensora pública de direitos humanos, coletivos e socioambientais. Saudade, Frances. O Pablo Gabriel, diretor estadual de comunicação da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. Oi, gente. A Regina Mello, você está aí excluída na segunda fila? A Regina Mello, a gente não tem a descrição dela. A Regina Mello, a gente não tem a descrição dela. Está todo mundo? Está todo mundo? Vamos juntar? A Regina Mello, da Frente Mineira de Educação Infantil. Eu quero ser porta-voz de um forte abraço da deputada federal Margarida Salomão, que confirmou a presença aqui conosco, mas, considerando forte chuva, problemas na estrada, ela não conseguiu chegar a tempo da nossa atividade, mas pediu que eu transmitisse. O Estevam está aqui também, imagino que falará também, mas pediu que transmitisse o comprometimento dela com essa importante iniciativa nossa. Também eu vou ser porta-voz da carta do deputado Betão, que é vice-presidente da Comissão de Educação aqui da nossa casa. E ele diz o seguinte, companheiros e companheiras de luta pela educação pública impossibilitado de estar presente no lançamento da Frente Parlamentar em defesa da escola pública em respeito aos profissionais de educação, quero primeiramente parabenizar a todos os deputados, deputadas, professores, profissionais de educação e estudantes presentes pela brilhante iniciativa. Vivemos tempos difíceis no campo da educação pública em dez meses de governo Bolsonaro, vimos dois ministros passarem pelo Ministério da Educação, ambos com o firme propósito de destruir tudo o que foi construído em décadas de luta do setor da educação. Já fomos às ruas dizer não à tentativa de censura ou política de cortes e voltaremos tantas vezes forem necessárias, porque não aceitaremos o desmonte da educação pública no Brasil. Lançamento da Frente é um instrumento de resistência contra esse momento de ataques à educação pública. Juntos poderemos retomar os rumos à educação no Brasil na luta por mais investimentos públicos, por uma educação laica, livre de qualquer amarras. Parabéns e sigamos juntos nesta luta. Também queremos agradecer a presença do deputado federal Patruz Ananias, que se faz presente através da nossa Paula Oliveira. Obrigada. Como eu disse, representando a deputada Margareta Salomão, está aqui conosco o Estevam Cruz. E nós vamos citando aqui as demais. A Luiz Henrique, que está representando o deputado, o vereador, já estou pondo o Gilson deputado, o vereador Gilson Reis, que está aqui conosco também. Daqui a pouco a gente vai dizer de mais presenças, mais falas. Bem, pessoal, é isso. Estamos aqui juntas num ato coletivo para dar continuidade. Me permitam dar um abraço na Rosaura, que está aqui, nossa fundadora da UTI. Você podia vir para a mesa, não é, Rosaura? Venha para a mesa, Rosaura. Venha. Você é uma pessoa de muito peso político. Venha para essa mesa, compor essa mesa. Nos honrará profundamente. Eu também vi ali o Tino, que, se ainda estiver por aqui, queria convidá-la para uma mesa representando a Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Alguém conta para ele que ele está na mesa aqui conosco, para que ele possa estar conosco. Eu acho que a tarefa de uma frente é um pouco essa, que está desenhada aqui nessa mesa, majoritariamente constituída de mulheres, porque esse é o retrato da nossa educação, tanto em todos os seus níveis. Na educação básica, eu sei que nós somos 80% das professoras, das auxiliares de serviço, diretoras, assistentes técnicas, especialistas em educação. Acho que essa mesa, então, reflete bem o que é a composição da categoria que nós estamos aqui selando o compromisso de defender. E, para isso, então, nós vamos passar para breves considerações de toda a nossa mesa. Poderíamos combinar três minutos para que a gente não mate o ato, porque é um ato de lançamento, então, todos juntos aqui vamos fechar, fazer esse ato coletivamente. E queria dizer que, após o ato, a frente está se reunindo, nós já realizamos várias reuniões, vai continuar na perspectiva de construir ações dentro e fora do parlamento. porque acho que essa é uma das tarefas que foram construídas. Interagir mais com os nossos lutadores e lutadoras da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que fazem uma importante frente de resistência e de combate civilizatório, eu ousaria dizer. Então, como é que a gente se articula mais? Como é que a gente se articula com a bancada federal, que se alinha a essa forma de visão de mundo, que é a de defesa da nossa educação? Com os movimentos? A frente não substitui nenhum movimento, não é pretensão e não será feito isso, mas como é que a gente se articula? E, fundamentalmente, como é que a gente fortalece as disputas nos espaços que nós somos minoria, que são os espaços institucionais parlamentares? e isso a gente precisa começar a falar sobre isso, porque a gente faz lutas maravilhosas, mas a sustentação a essa luta no parlamento também é importante. Por isso que é uma frente sendo lançada aqui, no parlamento do nosso Estado de Minas Gerais. Nós podemos começar com a saudação da nossa Cida Falabella? Salve, geral, como diz a Áurea Carolina. Eu aqui tenho a honra de falar também em nome da Gabinetona. Somos quatro mulheres no mandato feminista antirracista. André de Jesus também é nossa colega, companheira aqui na Assembleia Legislativa. a Áurea lá em Brasília e Bela junto comigo. Bela se tornou doutora hoje em Ciências Sociais, que para nós é motivo de muito orgulho, defendeu a sua tese, onde ela debate o golpe, a esquerda, enfim, para a gente botar aí na lista de leituras. Eu queria dizer que a gente está vindo de um enfrentamento muito forte, muito violento mesmo na Câmara Municipal, que vocês devem ter acompanhado no combate ao projeto Escola Sem Partido. porque ele significa muito mais do que um projeto. Ele é um projeto de desmonte, um projeto de ataque, um projeto de escárnio com a educação, sobretudo com as trabalhadoras, trabalhadores, com a estudantada toda e com as mulheres. Não é à toa que me mandaram sossegar ali na última quinta-feira e a gente continua cada vez mais desassossegada. Então, essa frente vem num momento muito importante, porque eles estão muito articulados. Um projeto como Escola Sem Partido e seus desdobramentos, ele só funciona porque há anos eles estão com esse plano de desmonte da educação, de descredibilização da escola pública, de transformação dos professores em alvo, de plantar dentro da escola a discórdia, dividir de um lado família, de outro lado professores, de pensar em famílias de formação, uma formação tradicional, que para eles significa família, de conhecer as famílias diversas que nós temos. Então, hoje, formar essa frente que é de defesa da democracia, de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, contra tudo isso que está acontecendo, é o momento de a gente se organizar, confluir, como diz a Bia, convergir, confluir, trocar ideias, pensar em atos, pensar em uma ativação de toda a potência que nós temos, tanto na resistência quanto na possibilidade de interferir nessa realidade, junto com os pais, junto com os estudantes, porque esse projeto está dentro de um projeto maior que traz a censura à arte, censura aos artistas, a negação do conhecimento, a negação da ciência. Então, a gente vai ter que fazer uma força muito grande nessa corrente de ninguém soltar a mão de ninguém. Eu vejo também que, hoje, a gente precisa de trazer, além do tema Escola Sem Partida, a questão do Fundeb e a questão da tentativa da municipalização do Zema também, como esses assuntos fundamentais para a gente debater, mas nós não podemos esquecer que isso está em um quadro também de debate de luta antirracista, de luta anti-LGBT fóbica, de luta antimachista, porque é um modelo de civilização, um modelo que a gente quer defender. A gente evoluiu, a gente conseguiu dar passos importantes e eles querem destruir isso, porque o plano deles, sem destruir a educação, a cultura, que são alvos, hoje não dará certo. Não é à toa que vem esse formato cívico-militar, tudo isso que vem é dentro de um plano muito mais amplo, que é preciso destruir tudo que a gente representa, tudo que se representa a educação hoje, a cultura, para que eles possam prosperar. Eles não vão prosperar se eles não atacarem essa base. Então, é muito feliz estar aqui hoje. Eu creio que nós vamos ter muito trabalho pela frente, inclusive, provocando o STF a dar uma decisão firme sobre isso, como já teve em outros momentos uma decisão firme quando coloca o racismo e o combate à LGBTfobia, considerado crime. Agora, nós tivemos uma audiência pública sobre a censura também provocada pelo pessoal, pelo pessoal em Brasília. Então, a gente precisa que o STF se posicione nesse momento também. esse trabalho de advocacia, uma palavra tão chique, mas que significa entrar dentro dos parlamentos, entrar dentro das casas legislativas e fazer esse convencimento aos vereadores. A maioria está engajando, se engajando nesse projeto sem saber nem do que se trata. Estão indo numa onda que beneficia quatro ou cinco fundamentalistas religiosos que vão se reeleger a partir dessa pauta e a maioria nem sabe do que se trata. Na verdade, não tem conhecimento, não conhece o dia a dia da escola. Então, é dizer que é muita força. Eu venho animada por ter me tornado avó. Quando nasce um menino, o mundo se reinicia para a gente e a responsabilidade de a gente pensar um mundo melhor é sempre maior ainda. E a gente quer um mundo sem machismo, sem racismo, a gente quer uma escola democrática, a gente quer uma escola livre, a gente quer respeito aos professores, a gente quer democracia de verdade, real, profunda. E isso só vai acontecer com uma educação, com uma cultura forte e com parlamentos fortes e com as mulheres não sendo mandadas sossegar por outros parlamentares. É isso aí. Muito obrigada, Cida. A gente vai ouvir as considerações desse ato de lançamento da nossa frente do deputado Rogério Correia, mas me permita, antes da consideração do deputado, só dar o recado, não é, Cida? Não adianta mandar a gente ficar sossegada porque a gente não fica sossegada. A gente fica como a gente quiser ficar em todos os espaços da política. Então, receba meu abraço. Eu digo em todos os lugares que eu vou. As pessoas acham que a gente exagera ou que é um certo mimimi, eu não sei. mas espaços de poder são espaços de violência em relação às mulheres todos os dias. Todos os dias. É porque a gente não sangra, não é? Não tem o sangue, as pessoas não veem quando alguém mandou a Cida ficar sossegada, não escorreu um sangue pelo canto do olho, pela boca. Então, a gente não acha que é uma violência, que é uma agressão. não é? Mas as violências contra as mulheres nos espaços de poder, que são espaços patriarcais, feitos para nos expulsar, acontecem todos os dias. E é por isso que a gente também manda o nosso recadinho do coração. A gente não fica sossegada. Bem, deputado Rogério Corrêa, com vossa excelência a palavra. Muito bem. Obrigado, deputada Bia Serqueira, professora. Primeiro, minha solidariedade também, a Cida, que não ficou sossegada e nem ficará, nem as mulheres ficarão. Mas, no parlamento, esse machismo é comum. Aqui na Assembleia Legislativa teve um deputado que, uma deputada presidia a sessão e, como ela estava calada, ele gostou do modelito dela. Você lembra? Eu lembro. E ficou famoso, ele gostou do modelito dela. e também na Câmara Federal o machismo muito grande. Um dia até a Joyce Hasselman reclamou, dizia que isso não existia, que era mimimi. Até ela foi vítima de machismo. Então, o machismo está presente também no parlamento. Então, da nossa solidariedade e fiquem, como sempre, na luta com a gente. Bem, pessoal, eu, pelo mesmo motivo da Margarida não poder vir, Patrus também, eu vou ter que sair mais cedo, vou escutar alguns, na hora que eu sair, vocês me desculpem, mas é porque eu também embarco amanhã bem cedo para Brasília, ainda tenho algumas coisas para tratar, algumas coisas para fazer uma leitura ainda para amanhã. Mas eu não podia deixar de vir. Parabenizar vocês todos e todas pela formação desta frente, que é muito necessária. Parabenizar a Beatriz Sirqueira pela atitude de recolher as assinaturas e formar a maioria em favor de uma frente pela educação e também da discussão que viemos fazendo. Cumprimentar todas da mesa aqui, todos me fazem em nome da nossa análise e do nosso passado, que fomos colegas também de UTI, de CINDIUT, de muita luta da educação, em nome de você cumprimentar todas as companheiras aqui. Bem, pessoal, o quadro em Brasília, ele demanda da gente muita unidade. Vocês têm visto os ataques constantes que o governo Bolsonaro faz ao país, mas no caso aqui que estamos discutindo, ao sistema educacional público, a educação pública gratuita, a política de cotas, a política de inclusão nas escolas, tudo isso sofre um ataque do governo Bolsonaro desde sempre, desde o início. E não é à toa que ele tem um ministro que agora, recentemente, fez um ataque no Twitter de vulto tão grande, de tamanha ignorância e violência contra as pessoas, que só isso merecia que ele fosse demitido como ministro. E não é a primeira vez que haja assim. Então, há uma virulência contra o sistema educacional numa visão do governo que é preciso atacar a educação pública. Eles têm a educação como inimigo. E, recentemente, várias medidas agora foram anunciadas a mais contra a educação e que já estão na Câmara Federal. Que eu queria... Senta aqui. Está boa? Muito bem. Muito bem, Andréia. E que agora foram intensificados recentemente, semana passada, nós recebemos, e semana retrasada, ainda mais medidas contrárias à educação pública. Recebemos duas medidas provisórias, uma que acaba com DPVAT, essa é uma flechada no SUS, é saúde e educação. e a outra, medida 905, que vai afetar a vida de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil como um todo. É uma nova reforma trabalhista. Mas o governo apresentou também três emendas constitucionais no Senado, e que depois irão para a Câmara, que nós temos que ter muita atenção em relação a elas. Para vocês terem uma ideia, são as emendas constitucionais 186, 187 e 188, que ele está chamando de emenda constitucional emergencial, uma de fundos e uma de pacto federativo. Essas três emendas, dentre outras coisas, elas possibilitam uma redução de até 25% na despesa com o pessoal podendo reduzir jornada de trabalho. Isso consta em uma das PECs, se não me engano, na PEC emergencial. Diz ele que a emergência, de mais uma vez, arrochar para poder pagar juros de dívida e etc. Isso fazendo a partir do acionamento de gatilhos. Serve tanto gatilhos nos Estados, se se sentirem arrochados, quanto do governo federal, se eles julgarem que o governo federal está gastando mais do que aquilo que era previsão de arrecadação anual no orçamento. Estabelecer-se esse gatilho, automaticamente o governo pode fazer cortes na ordem de até 25% dos salários. Para imaginar em salários já arrochados, o significado disso para o conjunto do servidor público, o que entra também no sistema educacional. Depois, em outra PEC, ele vai extinguir os pisos segregados de educação e saúde. Isto fere a saúde, mas a educação de morte, ou seja, nós temos nos municípios, por exemplo, obrigatoriedade constitucional de 25% para educação nos municípios e 18% para a saúde. Agora, o município será obrigado, e os Estados, 25% e 12%, não mais a ter este percentual em separado para educação e saúde. Ele pode juntar os dois, e, ao fazer a junção dos dois, resolve-se o problema não necessariamente com 25% para educação. O que significa? Não existe município que consiga, hoje, prestar algum nível de saúde com 18%. Todo município gasta em torno de 25% e, olha lá, alguns chegam a 30% ou até mais. Se o município não é agora obrigado a ter este percentual de saúde e garantiu da educação de 25%, é óbvio, as prefeituras vão arrochar no sistema educacional, diminuindo a verba de educação para baixo dos 25%. Então, ele está liquidando com o piso que nós garantimos na Constituição de 88, que garantiu que a educação pública pudesse avançar até onde avançou. Ele está simplesmente retirando o piso de 25% da educação pública brasileira em estados e municípios. Isso nesta PEC, numa das PECs que ele mandou. Além disso, Bia, ele extingue o fundo social que garantiu 50% da educação. Portanto, nós não teríamos esse fundo social. E extingue a vinculação dos royalties do pré-sal de 25% para a saúde e 75% para a educação. E inclui aposentadorias e pensões que vão passar a contar no piso da educação e da saúde nacional. Enfim, pessoal, desmancha tudo aquilo que nós construímos na Constituição de 88 como garantia de manutenção do ensino básico, da educação básica, da educação no nível superior, porque você desmancha os pressupostos de sustentação financeira da educação pública brasileira. Estas PECs estão no Senado agora, já começaram para tramitar, e eles têm pressa e querem aprovar pelo menos uma delas, que é essa que eles chamam de emergencial, já neste ano, ainda no Senado, para remetê-la à Câmara Federal ano que vem. Então, imagina o tamanho da nossa luta. Se você juntar isso, o Fundeb, que termina em 2020, e nós temos uma emenda constitucional número 15, que avançamos muito, nós temos, inclusive, uma audiência pública marcada dia 28, na BIA, entre Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, a Comissão de Educação daqui e de lá, para a gente fazer o debate público sobre o Fundeb, que termina ano que vem. Ora, o governo está julgando pesado para que essa emenda constitucional não seja aprovada e que o Fundeb tenha a sua finalização no ano que vem. Nós, governarmos o Brasil sem o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, é, aí, com essas outras medidas, atingir de morte a educação pública brasileira. Então, a discussão do Fundeb precisamos de fazer e colocar no bojo de tudo isto que vem de ataque ao sistema educacional. Fora o que nós sofremos este ano e a PEC paralela que já está tramitando no Senado, que também eles pretendem colocar a restrição das aposentadorias aprovadas para os servidores públicos federais e para o INSS para estados e municípios através da PEC paralela, que já foi aprovada em primeiro turno no Senado e aprovado em segundo turno ele vai para a Câmara. Bem, estou colocando esse quadro para vocês, a Bia fala que isso é maldade minha, mas não é não. Eu estou colocando esse quadro, Bia, porque não é para assustar os outros, não. não é para assustar. É porque é para a gente ter a dimensão do que nós temos pela frente que está apresentado pelo governo neste período. Essa desconstrução do Estado através da Constituição que nós já prevíamos, agora ela se tornou muito concreta com propostas apresentadas pelo governo. Então, essa frente é uma das resistências que nós temos que organizar neste período. eu comentava com a Annalisa e aqui eu vou fechando para a gente escutar também as companheiras, no seguinte sentido, o governo Bolsonaro, ele repassou para as elites a questão da economia. Então, ele fala, eu não entendo de economia, quem entende é o Paulo Guedes. Então, vocês façam o que vocês quiserem, a economia está aí na mão de vocês. E aí entra o tal Centrão, que não é Centrão, que na verdade é a direita, e a unidade política das elites em torno de um objetivo econômico de implantação desse regime ultraliberal, que deu o que deu no Chile, mas que tem liberdade de aqui no Brasil ser aplicada agora. em todas as suas facetas, em todos os itens, desde as privatizações ao desmanche do Estado, no social, na economia. Então, isso é carta branca. Esse ultraliberalismo pode ser implantado sem restrições. E o Bolsonaro cuida de dividir o povo. É impressionante como cuida de dividir o povo. Cuida de dividir o povo com religião, com preconceitos, e assim nós vamos tendo uma divisão no povo que a gente não consegue unificar em torno de uma plataforma que seja comum ao povo brasileiro. É isso que nós precisamos de resgatar. Nós temos que ter uma plataforma que unifique, unifique os movimentos sociais, as esquerdas nesse Brasil, para a gente ter uma reação de conjunto. Porque isso que eu falei para a educação, se estivéssemos discutindo para o setor elétrico o caos é o mesmo, o setor petrolífero, para a perda de soberania. Então, em cada área tem ações do governo de desconstrução da agricultura familiar e assim vai. Então, pessoal, é construir essa unidade para a gente é muito importante. O caso da saúde, a Angélica está me lembrando, esse do DPVAT é mais uma padical também, recurso fundamental para a saúde. E assim vai. Então, um governo que vai desconstruindo e nós ficamos tão apertados de tantas coisas que a gente não consegue ainda unificar a nossa plataforma. Acho que essa é a tarefa. Termino mesmo dizendo o seguinte, a perspectiva nossa também de unidade da luta é maior. Eu acho que nós tivemos uma vitória importante que foi a liberdade do presidente Lula, mesmo que ainda não a liberdade para anular a sentença, que terá que ser feita também, mas ela acena como uma hipótese maior de unidade dos trabalhadores em torno de uma plataforma. Então, parabéns aí, Bia, companheiros e companheiras da educação, pela formação e da frente. Estamos juntos sempre na luta. Obrigado. Obrigada, Rogério. Registrar a presença aqui conosco do mandato do vereador Arnaldo Godói, através do Sidney Martins. Obrigada. Registrar também a presença do gabinete do deputado Celinho do Citrocel, através do Sávio Bones, aqui conosco. Registrar a associação de pós-graduandos e graduandas da Universidade Federal de Minas Gerais, a Mariana Costa, que está aqui conosco. Nós vamos ouvir as considerações agora da Estela Deusa de Araújo, membro da Aliança de Mães pela Liberdade de Ensinar. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer de fazer parte dessa mesa. E, primeiro, eu vou explicar um pouquinho do que é o Ampli. O Ampli, ele nasceu do movimento na questão do Colégio Loyola. Eu acho que vocês ouviram falar que foi a anulação da prova, de uma prova de língua portuguesa, de um texto do Gregório do Vivier. E daí surgiu, porque, muito orgulhosa, a minha filha foi uma das que escreveu, a Manuela foi uma das que escreveu a oposição dentro do colégio quando foi anulada a prova. Ela e a Bia, uma amiga. Daí, eu como mãe, aquela coisa de asa, e também com uma trajetória política, eu falo, não, isso não pode passar em branco. E aí nós nos unimos às mães também do Loyola, junto com as mães do Santo Agostinho, que também sofreram ano passado em relação a uma questão de gênero, que inclusive houve o abraço ao Santo Agostinho, a gente ajudou também nesse abraço. aí nós nos juntamos em função desse movimento que veio dos alunos. E aí o Ampli nasceu. Hoje a gente conta com 64 mães de várias escolas de Belo Horizonte, prioritariamente de escolas particulares, mas estamos abertos às mães das escolas públicas, porque a gente acha que a questão da educação não passa só pela questão só das escolas particulares, quer dizer, quando mexe com a gente é que a gente vai para a rua. E não é isso, a gente quer, na verdade, uma liberdade de ensinar mesmo, que é o princípio constitucional. É isso que a gente quer. E aqui a gente está pela liberdade dos professores e professoras, que eles tenham essa autonomia, que as políticas pedagógicas das escolas tenham essa autonomia e que ninguém atrapalhe. E principalmente em relação à escola sem partido, porque inclusive nas escolas particulares, agora isso está muito forte. A escola sem partido chegou às escolas particulares. Então o Ampli, ele tem movimento em várias escolas. E a nossa prioridade é essa, é combater em loco a questão da escola sem partido. Na prática, lá no chão da escola, desde as associações, a gente vai disputar as associações para poder esse bolo crescer. Porque, na verdade, o que a gente vê é que a educação, esses grandes grupos de educação estão inclusive querendo tomar conta das escolas, das boas escolas particulares em Belo Horizonte. Inclusive, corre-se o risco de se vender isso como a privatização da escola pública. Quer dizer, grandes grupos compram as ideias as grandes escolas aí que são ditas alternativas e vão partir para as bolsas, como é que se chama? O Vale Escola, o Valsher. O Valsher. Então, isso também vai atingir as escolas particulares. Quer dizer, já atingiu. Então, a gente traz também essa discussão para unificar tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares pela defesa da liberdade de ensinar. E é isso que o amplie e vem. Obrigada. Obrigada. Muito bom estarmos juntas. Registrar a presença da Marta Mendonça, da Associação de Mães, Pais e Responsáveis por Estudantes da Educação Municipal de Belo Horizonte. Pessoal, hoje é um ato, nós estamos fazendo aqui um ato simbólico, fazendo um lançamento com algumas falas, mas é muito importante que todas as organizações, movimentos, que a gente se junte de forma constante na organização da frente. Então, eu já vou, antes de passar para a nossa querida deputada estadual Andréa de Jesus, dizer que a próxima reunião da frente será no dia 25, 18 horas, é aqui na Assembleia, no prédio ao lado, no quarto andar. Então, cada organização, cada entidade, já veja o seu representante para que a gente já possa estar planejando as ações em relação à nossa frente. Com a palavra a deputada estadual Andréa de Jesus. Boa noite a todas. Boa noite. Saudar a iniciativa, principalmente, da parlamentar da Beatriz Serqueira, de a gente construir essa frente aqui na casa, mas também não só construir a frente parlamentar, mas essa participação social nesse enfrentamento. O que a gente tem acompanhado aqui, como o deputado Rogério trouxe, falando que a gente pode estar assustando as pessoas, mas, de fato, o que a gente tem acompanhado nos últimos meses aqui na casa é, sim, um avanço liberal no sentido de privatizar políticas fundamentais que mantêm a gente vivo. O que a gente tem visto é, cada vez mais, não só uma discussão ideológica por parte do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino superior, mas sim um avanço dos empresários sobre o equipamento do Estado. E isso é assustador porque isso é legal. Nós não estamos falando de ilegalidade. Eles vão trabalhar com o argumento da exceção, do estado de exceção, com a crise, para privatizar políticas essenciais como o atendimento da educação básica que a gente já tem percebido. A municipalização, que é algo que a gente já vem denunciando, que talvez meus colegas aqui já trouxeram, mas acho importante, a gente tem acompanhado quantos municípios hoje já não conseguem atender à educação básica e o Estado agora vem cada vez mais empurrando a educação básica, os primeiros anos da educação, do ensino fundamental para os municípios que hoje nem sequer receberam repasse para atender ou para garantir as políticas que já existem. Então, o discurso do Walsh, que é a tentativa de pegar o dinheiro público e empurrar na mão de empresários que já têm interesse em um programa muito bem estruturado e que está no cotidiano da Secretaria de Educação, que isso precisa também ser dito, que a própria Secretária de Educação já mantém próximo do seu gabinete uma empresa pública para pensar o currículo da escola, para pensar... É uma empresa privada, uma empresa que já está ali planejando o quanto, qual a fatia do Estado e do fundo ela vai se apropriar. Então, criar uma frente, nós precisamos pensar primeiro de como manter as políticas que já existem, educação pública e de qualidade. Outra coisa é denunciar essa falsa perseguição à escola no discurso de escola sem partido. Muito pelo contrário. Nós temos muitas igrejas pentecostais com interesse de controlar o Estado. Isso precisa ser dito porque esse discurso por trás tem muitas igrejas pentecostais, líderes de igrejas pentecostais com interesse de dominar e de pôr a mão no fundo do Estado. Isso não é só falta de recurso, isso é interesse privado, interesses ideológicos por trás da educação. Por último, não quero ser repetitiva, tenho certeza que as medidas que estão sendo tomadas a nível federal, estadual, sempre pautadas na legalidade, que acho que é importante isso, a gente tem que estar atento que as frentes de combate têm que estar preparadas para a gente judicializar as coisas, para a gente discutir aqui, do ponto de vista político, mas também buscar outras entes, outras instituições para discutir, debater e questionar essas medidas que estão sendo adotadas, inclusive, pelo governo do Estado. E que projeto político nós queremos para a educação? Nós, ao longo da vida, diversas vezes, eu vi o povo negro impedir de participar da educação, de ter acesso à educação básica, de ter acesso à educação formal, e o quanto a gente vem lutando para que a EJA, que é uma reparação histórica do povo negro, continue a atender aqueles que até 1950 era proibido de frequentar a escola. O que nós estamos vendo nesse momento é esse retorno dos invisíveis, dos não contados, desse direito ao acesso à educação. E isso tem, sim, é, sim, uma reação daqueles que se sentem incomodados de me ver como advogada e que chegou na universidade aos 30 anos. E dizer, sim, que eu reconheço que essa conquista que é recente de poder fazer um ensino médio, que antes a gente dormia na fila para conseguir uma vaga, e eu estou falando que eu tenho 40 anos, não é pouco tempo, servem para ilustrar a história que a gente não quer que se repita. Então, denunciar agora, dia 18 de novembro, véspera da consciência negra, é dizer que esse ataque à educação é, sim, uma tentativa de voltar com boa parte da população para a senzala. para que toda a política, e aí dizer que agora a presença do Lula passando de cidade em cidade, lembrando que conseguir um diploma de curso superior precisou, sim, de uma iniciativa de ações afirmativas. A educação nunca foi igual para todos, ela nunca chegou de forma igualitária para todos, mas alcançar a universalidade, que é um princípio constitucional, precisa de uma frente ampla, que discuta todos esses aspectos, o aspecto jurídico que está por trás das ações do governo federal, estadual e dos municípios, porque tem muito prefeito aí achando que a solução vai ser militarizar as escolas, que é entregar as escolas na mão de militares que já recebem, que já são aposentados, aposentaram com 30 anos de idade e agora querem voltar ocupando um espaço importante do Estado, que é o espaço da educação. Isso não é resposta e, mais do que isso, nós temos que fazer um debate também ideológico do papel da educação agora, no segundo milênio, terceiro milênio, de agora em diante. O papel da tecnologia, das universidades, nesse enfrentamento e na construção real de uma democracia que é pela educação que a gente vai alcançar. Uma democracia real que reconheça que, até poucos anos, a minha cor, as pessoas da minha cor não estavam frequentando os espaços de formação e que possa dar autonomia para o sujeito. Esse projeto também tem que estar sendo debatido, porque nós estamos enfrentando pessoas que estão preparadas do ponto de vista teórico, ideológico, financeiro, econômico e político para tomar o direito dos pobres e dos negros para frequentar a escola. Para denunciar isso, nós precisamos dessa frente. Essa frente que tem que ser, essa frente de várias lutas e, principalmente, reconhecer que tem corpos ainda ficando no meio do caminho. A democracia que a gente deseja, ela passa pela escola, mas a escola ainda precisa superar muito o papel do racismo estrutural que ela reproduz, porque ela precisa, o Estado precisa desse espaço institucional racista para manter o racismo. Então, superando isso, nós vamos estar juntos construindo, trazendo movimentos negros, movimentos de mulheres, movimentos LGBTs para discutir um projeto político de educação que, inclusive, consiga barrar essa privatização que está muito avançada e que nós precisamos também reconhecer que essa história tem que ser construída com aqueles que ainda não ocupam boa parte dos espaços de decisão. Vamos juntas, Bia, vamos juntas, minha vereatriz que está aqui e que a educação integral, integrada que a gente busca, ela precisa estar pautada do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, e isso é, sim, uma escola sem partido, uma escola em que a cultura esteja presente, em que as tradições regionais estejam presentes, no currículo, na prática e na valorização dos profissionais. Não somos iguais e, por isso, a escola precisa ser desigual para atender e para alcançar a igualdade como todo direito humano. Obrigada, gente. Obrigada, deputada estadual Andréa de Jesus. Está conosco também o deputado estadual professor Clayton, que é membro titular da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Registrar a presença da Ana Carolina, que é do DCE da UFMG. Convidar a companheira Cristina Del Papa, do Sindifes, a compor a mesa aqui conosco e passar imediatamente a palavra para a professora Denise de Paula Romano. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Cumprimentar as companheiras dessa belíssima mesa representativa. os companheiros também dizer da importância da iniciativa aqui da Comissão de Educação de nos aglutinar e de nos juntar aqui para que a gente consiga enfrentar todos os retrocessos e todos os ataques violentos, machistas, racistas, misóginos, LGBTfóbicos e todos os adjetivos que nós pudermos encontrar para qualificar e caracterizar o que nós temos enfrentado. Governo federal não carece de caracterização num governo com antiministros, com antipresidente, porque faz tudo ao contrário do que seria correto, um ministro da educação que se comporta como um bárbaro, um ministro do meio ambiente que defende a degradação do meio ambiente, uma ministra da agricultura que defende a liberação dos agrotóxicos, é um projeto de morte, é um governo que tem um projeto de morte dos pobres e nós não temos que ter medo ou receio de dizer isso, de denunciar isso. É um governo que claramente prega a morte dos pobres, que prega a morte dos negros, dos estudantes, das mulheres, de todos que compõem a nossa sociedade. Então, é muito importante que nós nos articulemos nessa frente, em todas as frentes, ou, quem sabe, algum dia numa frente única para enfrentar esse projeto de destruição e de ataque à nossa profissão. Eu estava comentando com o professor aqui ao lado, que é muito espantoso todas as coisas que os que propagam o ataque à nossa profissão, tudo que diz respeito à cultura, tudo que diz respeito à beleza, à literatura, ao conhecimento socialmente construído, à ciência, à tecnologia, tudo é ofensa pessoal. Tudo para eles é ofensa. perguntar quem matou a Marielle Franco para eles é ofensa. Isso é muito característica, é uma coisa muito... Nós precisamos perguntar mesmo. Como que perguntar quem assassinou uma vereadora no exercício da sua função é ofensa pessoal? é muito importante que nós estejamos aqui nesse dia, no lançamento dessa frente, para que nós consigamos enfrentar e derrotar esse projeto que elegeu a educação como inimiga, que elegeu o professor como inimigo. e é possível sim derrotar esse projeto, é possível modificar essa realidade, é possível derrotar os terraplanistas, porque isso tem que ser uma questão de honra para nós. Muito obrigada e uma saudação a todos e todas. Obrigada, Denise. Vamos agora ouvir a Annalise, professora da UFMG, coordenadora do Fórum Estadual Permanente da Educação e aqui também representando a nossa querida PUB-BH. Boa noite a cada um e a cada uma. Quando disseram que eram três minutos, Beatriz, eu escrevi, eu escrevi, porque eu falei se não... Bom, pois é, pois é. Então, vamos lá. Primeiro, saudar a iniciativa da nossa deputada estadual, Beatriz Serqueira. É muito importante que a gente tenha essa frente em defesa de educadores e educadoras, em defesa da educação, em defesa da democracia. Eu trago aqui uma preocupação e trago essa preocupação em meu nome pessoal, em nome do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais que eu tenho a grata satisfação de coordenar, em nome da UFMG que eu represento naquele fórum e em nome do APU-BH que eu hoje represento aqui também. A preocupação é no seguinte sentido. Atualmente, nós temos três frentes em Minas Gerais que são frentes em defesa da democracia e da educação. Uma delas foi criada em 2017 no encontro lá no Cefete com a presença do professor Fernando Pena da Federal Fluminense e os integrantes desta frente deram a ela o nome de Frente Mineira contra a Lei da Mordaça. A outra frente foi criada no segundo semestre do mesmo ano de 2017 e recebeu o nome de Frente em Defesa da Educação Democrática. O lançamento foi lá no Instituto de Educação no dia 28 de agosto. Depois, no final do ano passado, em dezembro de 2018, a partir da coleta de 157 assinaturas de entidades, movimentos, coletivos, sindicatos, movimentos sociais, parlamentares, foi criada a Frente Mineira em defesa da democracia e da educação. O que eu venho aqui conclamar em nome dessas entidades que citei aqui anteriormente é a todos nós aqui presentes para que a gente dê conta de construir, construir mesmo, nos dedicar à construção da unificação destas quatro frentes, as três já existentes e essa que hoje aqui se lança. Elas têm composições diversas, embora a grande maioria dos seus integrantes se repita, nas três que eu mencionei anteriormente, e nós precisamos que elas se paute naquilo que elas têm como princípio único, que é a defesa da educação pública. É disso que estamos falando e, por isso, a proposta é que a gente se dedique mesmo à construção da unificação dessas quatro frentes, para que a gente dê conta de ter ações e reações de conjunto. Por que isso? Porque o inimigo se fortalece a cada agenda regressiva, a cada pauta reacionária, a cada golpe que se disfere contra as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, dos excluídos, histórica, perversa, intencionalmente, e que são aí golpes para se privatizar as políticas públicas sociais e essenciais. Então, a nossa compreensão é de que é mais do que hora de estarmos juntos, pois nada justifica o desgaste de nos dividirmos em quatro frentes quando somos, na quase totalidade, o mesmo conjunto de entidades, de movimentos, de sindicatos, de coletivos, de pessoas. Nós precisamos multiplicar inúmeras vezes o número de uma centena e meia que eu citei aqui anteriormente, que somos, e não nos dividirmos em ações que têm o mesmo objetivo que é a defesa da educação pública. Esta frente é importantíssima, ela tem um peso que é fundamental para o alcance desta pauta, e é fundamental que essa frente dê conta de puxar para junto de si as outras três, porque se a gente continuasse dividindo em agendas que são agendas cotidianas, nós vamos esvaziar também esta frente. Então, eu quero fazer aqui os dois convites que eu falei lá no início que tinha para fazer e que por isso eu leria a fala. O primeiro desses convites é que no dia 2 de dezembro, às 18 horas, lá no Simpro, Minas, nós temos uma reunião da Frente Mineira em defesa da educação e da democracia. E a gente está convidando todos os que aqui estão presentes para que a gente pense ações mesmo, articulações mesmo na perspectiva da construção de uma frente que seja uma frente que nos unifique, uma frente que seja junto. E nós não estamos propondo, quando falo isso, não é que a gente crie uma quinta, não, é que a gente se fortaleça. E ou vem todo mundo para essa, ou vai todo mundo para aquela, ou vai todo mundo para outra, mas é fundamental que nós estejamos juntos. A segunda, o segundo convite que eu quero fazer é que no dia 29 de novembro, às 19 horas, lá no auditório Luiz Pompeu, na Faculdade de Educação da UFMG, nós vamos fazer o lançamento do caderno pedagógico Gênero na IJA. Esse caderno pedagógico fazia parte de uma série de cadernos que seriam construídos por docentes da educação básica e lançados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. A partir da pressão do movimento Escola Sem Partido, a Prefeitura de Belo Horizonte não está assumindo mais este caderno, o caderno de gênero. E então, a UFMG o faz. Nós vamos lançar no dia 29 do 11 e contamos com a presença de cada um e de cada uma de vocês lá, porque entendemos que será um ato político de dizer não há lei da mordaça, sim, há discussão de gênero, porque é essa discussão que pode nos garantir que cada vez menos mulheres sejam mortas por serem mulheres, sejam elas mulheres, mulheres trans, mulheres. Obrigada. Obrigada, analise. Vamos ouvir agora a saudação do deputado professor Clayton, que é membro da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Boa noite a todos. Quero, na pessoa da deputada Beatriz Sergueira, saudar toda a mesa. Me perdoem por não fazer as nominações. Nós temos agora uma sessão solene importante também na casa, em homenagem aos 30 anos da Caritas aqui no Estado e eu tenho que correr para lá. Mas, só para fazer uma saudação, dizer que é extremamente importante nós lançamos mais uma frente, como foi muito bem dito, uma frente que complementa as outras frentes no momento histórico que nós precisamos de fato defender a educação. Eu só queria trazer aqui um breve testemunho do que eu vivi há uma semana e meia atrás, onde eu estava no Chile para participar de um congresso e pude ver de perto o que representa o desmonte do Estado e, acima de tudo, o desmonte da educação. Inclusive, como professor de História, não sabia dessa informação, mas, há exatamente dois anos, a disciplina, a história, ela foi retirada da sala de aula do Chile, juntamente com tudo o que vocês já sabem do que aconteceu, com uma educação totalmente privatizada, com uma série de ataques à liberdade de cátedra e, acima de tudo, à aposentadoria dos nossos professores. Eu estava em uma feira, juntamente com a minha esposa, quando, de repente, um dos movimentos de manifestação estava se iniciando. E, de repente, conversando com ela em português, nós somos abordados por um senhor de mais ou menos uns 80 anos com uma bengala na mão. Quando ele viu que nós estávamos falando em português, ele me interrompeu, olhou para mim e disse assim, em espanhol, e gritava, brasileiro, brasileiro, não permita no seu país que façam com os professores o que fizeram aqui conosco. Eu lutei para construir esse país, contribuí com a previdência desse país. Nesse momento, eu vim comprar comida, porque a minha esposa, ela está em casa deitada e eu não tenho condições de comprar remédio para ela. Eu não tenho condições de arrumar os meus dentes, eu não tenho condição de trocar essa bengala, porque eu queria fazer um tratamento médico, mas eu não posso fazer. Ou eu como ou eu vou ao médico. Então, lute pelos professores, lute por aqueles que vão se aposentar, porque esse país retirou os meus sonhos, retirou o meu futuro, retirou o tempo em que eu tinha para descansar depois de tanto contribuir em sala de aula para a construção desse Estado. Uma coisa tão interessante, porque ele não sabia que eu era professor, não sabia que estou deputado aqui no Brasil, mas os olhos marejados daquele senhor me fazem estar aqui nessa frente e lutar para que esse Chile, que é modelo de alguns desse governo, não seja implantado no nosso país sobremaneira alguma. É por isso que nós estamos juntos nessa luta por uma educação inclusiva, totalmente pública e que valorize acima de tudo o profissional, o nosso professor. Obrigado. Obrigada, professor Clayton. Daqui a pouco a gente se encontra na homenagem, reunião especial, em homenagem a Caritas. Vamos ouvir o nosso vice-direitor da Faculdade de Educação, Wagner, para a sua saudação. Boa noite a todos e todas. E eu quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa e, em nome dela, cumprimentar a todos da mesa. Eu vou falar aqui, vou me posicionar aqui em nome da direção da FAI e da Faculdade de Educação da UFMG. Nesse momento atual, vou ler para ficar uns três minutos. Nesse momento atual brasileiro, marcado por ameaças concretas ao processo democrático, a retirada de direitos da população com impactos na qualidade da educação básica e superior pública e na formação de professores e professoras, exige intensa mobilização de entidades, fóruns, profissionais da educação, familiares, estudantes, representantes do povo nas casas legislativas, na defesa da educação pública e da liberdade de ensino. A Faculdade de Educação, coerente com a sua história de luta pela educação inclusiva, democrática e de liberdade de cátedra, pretende parceira nessa iniciativa. Não é mais momento de dúvidas em relação a qual será o nosso posicionamento político nesse momento histórico e em nome de quem e de que devemos lutar. Em nome de uma educação emancipatória e de qualidade a todos e a todas, sem a mínima sombra das mordaças, das censuras, das privatizações e dos fanatismos que pairam sobre os alunos, famílias, educadores, enfim, sobre a educação e, de maneira mais ampla, distorcendo e fragilizando o conceito e as conquistas democráticas. Então, nesse sentido, a direção da FAE se propõe a levar essa discussão, essa frente ampla para dentro da faculdade de educação, para a discussão das suas instâncias e seu posicionamento. É um compromisso da direção da FAE, então, estar colocando essa frente na discussão. Obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigada. Vamos ouvir essa oração do nosso CIMPRO, da nossa CTB, com a professora Valéria Morato. Obrigada, Bia. Boa noite a todas, todos. Quero cumprimentar a mesa nas pessoas dos parlamentares, Bia, professor Cleito, Andréia, Cida, e dizer da minha alegria de fazer parte dessa mesa tão representativa dessa frente realmente ampla, em que nós temos aqui os diversos segmentos, estudantes, professores da rede federal, estadual, da rede privada. Nós estamos aí desde outubro de 2018, lutando permanentemente contra os ataques desse governo e o incentivo de ataques e perseguição aos professores e professoras, em especial aos professores da rede privada. Esse governo que traz na sua composição, vamos dizer assim, um grupo que tem os professores, como já foi dito pela Denise, inimigos, doutrinadores, doutrinadores contra a família, contra o que eles dizem que são os bons costumes. E tem atacado em especial os professores da rede privada e nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco uma mãe representando o grupo de mães de alunos da rede privada, que isso é muito, isso é determinante para que nós possamos barrar esses retrocessos dos professores da rede privada. Rogério já fez menção aqui sobre a PEC do Pacto Federativo, que desobriga o governo de investir em escolas, de expandir a rede de escolas em locais com carência de vagas e amplia a participação e a entrega da educação pública à iniciativa privada. E com dinheiro e recursos públicos pior, por meios de bolsas, ou seja, esses vouchers não serão automáticos nos locais onde não tiverem o número de vagas satisfatórios. Além de não ter o número de vagas para atender, os alunos ainda terão que passar por um processo de seleção para receber os vouchers. E nós sabemos quem são esses alunos que estão em espaços com carência de vagas. São filhos de trabalhadores e trabalhadoras e, por isso, eu acho tão importante e quero ressaltar a participação do deputado Celindo Sintrocel, que é presidente da Comissão do Trabalho dessa Casa, porque os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras serão extremamente atingidos com essa iniciativa do governo. E, para além disso, num momento em que os professores e professores e todos os trabalhadores estão passando por um processo de desregulamentação do trabalho e, mais ainda, de um ataque à sua organização, à sua luta por manutenção, nem é por novas conquistas, é por manutenção o que nós conseguimos nesses últimos anos, que foi em que um governo popular nos possibilitou várias conferências onde nós conseguimos barrar os investimentos públicos na iniciativa privada e, para além disso, também conseguimos barrar ou construir um piso nacional do magistério e que está sendo tudo desmontado em menos de um ano de governo fascista e ultra-liberal na economia e conservador nos costumes, que é um pouco o cenário desse, o perfil desse governo. Em Minas Gerais, nós não vamos, nós não ficamos para trás, infelizmente, estamos aí com um governo extremamente entreguista, que fecha a sala de aula, portanto, esse voucher certamente virá para cá com muita rapidez e que resolve, ao invés de discutir isso tudo, fazer entrega de um título de cidadão honorária para uma pessoa que enxerga Jesus na goiabeira e nos traz grande constrangimento com isso para a população mineira. Ou seja, essa frente, já pediram para eu concluir, essa frente, Bia, tem muito trabalho pela frente, em todos os aspectos. Eu concordo com a análise, acho que nós tínhamos outras frentes, temos outras frentes que faltavam à participação dos parlamentares e que é importante a gente formar uma frente que conflua, vá para um mesmo objetivo. Porque eu tenho acostumado dizer, encerrar as minhas falas dizendo o seguinte, eles definiram nos matar, mas nós definimos que não vamos morrer. Então, vamos para a frente. Obrigada, Valéria. Vamos ouvir agora a saudação da Mônica, que está aqui pelo programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Boa noite. Hoje somos todos educadores e educadoras, então, boa noite aos educadores e educadoras que estão aqui presentes. Eu estou no edifício, tarefa hoje de representar o nosso coordenador do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, professor Luciano Mendes Faria Filho, que é incansável e que não pôde estar aqui presente, porque ele já está em outra, na rádio FMG, também falando da importância da ciência e falando dos cortes da ciência no Brasil. Então, eu tive a honra de vir aqui representá-lo, falar um pouquinho do programa, rapidamente. O programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, há mais de uma década, é um programa de extensão da UFMG, e lá nós produzimos conhecimento a serviço da população. O programa é extensão universitária, pesquisa e ensino compromissado com a educação básica de Minas Gerais e do Brasil, produz muitas revistas, muitos programas de rádio, muitos eventos para comunicar a ciência e para trazer para dentro da universidade os movimentos sociais e os trabalhadores da educação para que juntos a gente possa pensar uma educação de qualidade, que possamos pensar na nossa luta e, participando agora da frente, nosso compromisso está dobrado e aí vamos tentar manter muita representação nessa frente que agora, nesse momento, é tão importante para que a gente possa lutar em tempos sombrios e dizer que este grupo está ligado à história da educação na UFMG, é um grupo que pensa a história da educação e nunca a gente precisou tanto da história para poder pensar este momento que estamos vivendo agora em todas as áreas, não só na educação, mas olhar para o nosso passado, perceber nossos erros, entender onde acertamos e como a gente pode avançar nessa luta para a gente garantir esse direito fundamental que é a educação pública. Então, colocar aí o programa Pensar a Educação Pensar o Brasil à disposição da frente, à disposição dos vários movimentos para que a gente possa se unir, porque, se a gente se unir, o Bolsonaro vai cair. Obrigada. 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 Vamos ouvir agora o Francis de Oliveira Rabelo Coutinho. A Francis de Oliveira Rabelo Coutinho, defensora pública de direitos humanos, coletivos e socioambientais. Três minutos, amiga. Boa noite a todas, a todos e a todes. Meus cumprimentos na plateia, amiga, parceira na educação e da Lina. E meus cumprimentos à mesa, na pessoa da presidente, da Bia, da Beatriz Serqueira, a quem eu faço cumprimentos demais. um abraço a Valéria Morato e meu cumprimento especial ao Pablo, que está aqui, diretor da OEE, porque, sem dúvida, não há professor sem alunos e alunos sem professores. Eu sou de uma família de professores, meu pai já é falecido, professor da rede pública, professor Rabelo, e eu fico muito honrada em ser da defensoria pública, porque é na defensoria pública que eu carrego a bandeira da educação. Então, meu abraço ao Pablo e eu tenho a honra de dizer, e eu anotei aqui as palavras, os pontos, para ser bem assertiva, porque a gente já tem fama de falar muito, o pessoal do sistema de justiça, e então eu vou dizer que eu também faço um apoio empático à vereadora Cida Falabella e eu queria dizer a ela, deixa eu ver a Cida aqui, eu queria dizer a ela que muitas vezes nós somos fragilizadas, mas eles pensam que nos fazem fragilizadas, às vezes através de ações judiciais, às vezes de barreiras físicas institucionais e de agentes de instituições, mas eu acho interessante que eu não sei se é porque a fama das baixinhas é de ser brava, meu marido já fala, um metro e meio de braveza, quanto mais tentam nos calar, mais enfáticas e com mais vontade de incomodar nós ficamos, você tem o meu apoio, a Defensoria Pública está ao seu lado. E eu gostaria de dizer também que eu estou à frente e coloco a Defensoria Pública aqui à disposição, eu sou autora e coordenadora do projeto MESC de mediação escolar nas escolas públicas, triplamente premiado desde 2013, infelizmente não podemos avançar mais nas escolas por falta de apoio da área da educação, senão estaríamos em mais escolas, e também sou integrante do coletivo Ocupa e Educa, que fez um ano e poucos meses, a Valéria teve a honra de estar presente na primeira reunião dele, em que esse nome foi votado em homenagem às ocupações estudantis, da qual eu participei em várias escolas, e o projeto ganhou um prêmio Mineiro de Direitos Humanos em virtude disso. Eu sou criminóloga, gente, eu estou aí 20 anos na área da educação, 28 anos de defensoria, e há esses oito anos eu estou como titular da primeira Defensoria de Direitos Humanos, e optei, procurei e luto por uma defensoria especializada da educação. Nós não temos ainda, mas eu fico por conta do tema da educação. Eu sou uma, mas eu posso multiplicar por muitos, porque a nossa luta, a nossa resistência se faz junto. Eu gostaria de dizer que para uma escola dialógica, plural e democrática, não se necessita somente de resistência, mas essa resistência tem que ser muito organizada para que nós não caiamos nesses enfeites de democracia que nós temos aí. E muitas vezes são enfeites. Eu queria, de antemão, fazer uma entrega simbólica para a deputada Beatriz Serqueira. Eu não sei se o regimento me permite isso. Pode ser, Bia? Pode. Você pode deixar aqui para a gente. A Andréia de Jesus, deputada Andréia de Jesus. Eu gostaria de fazer uma entrega simbólica. Eu acredito que vocês já tenham recebido. Poderiam, por favor, passar as mãos dela. É uma nota técnica elaborada pela Defensoria Especializada em Direitos Humanos Coletivos e Socioambientais, eu e os demais colegas, em que nós nos colocamos contra a escola sem partido e fizemos, então, um estudo a respeito disso e encaminhamos para as autoridades. Lembrando aqui que a Defensoria Pública também pode fazer recomendações às autoridades. Concluindo, para que nós tenhamos essa união de forças, e esses três minutos passam muito rápido, e tendo feito a entrega, eu gostaria de dizer que, na escola pública, a primazia é da política pública da educação. É ela que rege a nossa Constituição, artigo 205 e seguintes. Então, eu gostaria de deixar aqui, e vai ficar, logicamente, nos escritos dessa reunião, que a Defensoria Pública lançou uma nota através da sua Associação Nacional de Defensores Públicos contra, também, todo tipo de cerceamento da liberdade, seja de cátedra ou seja através da querência de se colocar às escolas militarizadas ou cifco-militares. A escola é do professor, é do aluno, ela tem liberdade, e a política não é da segurança pública, a política é da educação. E, já concluindo, eu faço parte da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, eu gostaria de dizer que a Defensoria Pública é uma instituição, é a instituição mais nova do sistema de justiça, mas ela carrega consigo uma luta muito grande, porque, como diz o livro que eu deixei hoje com a Bia, que nós lançamos agora, os defensores de todo o Brasil, que agora nós conseguimos concluir que há defensoria em todos os estados e vamos crescer cada vez mais, é a instituição que mais sofre retaliação. E, já concluindo, o nome do livro é Litigância Estratégica para aqueles coletivamente vulnerabilizados. Por quê? Já finalizando a minha última frase. Nós não temos miseráveis e vulneráveis, nós temos pessoas que são vulnerabilizadas por aqueles que detêm o poder e que não sabem fazer uso desse poder. Essa defensora pública está à disposição, assim como a Defensoria Pública enquanto instituição. É um prazer estar aqui. Obrigada, defensora. E é isso que a gente estava falando das várias frentes de luta. Parabéns. Agora vamos ouvir a Paula Lohane, Rodrigues da Silva, militante do Levante Popular da Juventude. Só um instante antes de você fazer a fala, eu preciso de cumprir aqui algo regimental. Prorrogo essa audiência por tempo indeterminado. Boa noite a todas e a todos. Eu sou a Paulinha, sou militante do Levante Popular da Juventude, sou diretora de Mulheres da União Nacional dos Estudantes, vou cumprimentar a mesa a todas e todos que estão aqui presentes. Nós, todos os lugares que vamos, a gente afirma sempre que a educação é uma bandeira prioritária da juventude. E eu vou justificar isso citando o Nelson Mandela. Nós estamos aí na véspera da consciência negra e, além de ser uma bandeira prioritária da juventude, também sempre foi prioritária para o povo negro a luta e a defesa da educação. O Nelson Mandela, ele diz que a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para transformar a sociedade. E, se a educação tem esse poder, é justamente por esse motivo que ela é sistematicamente atacada. E, por isso, a constituição dessa frente talvez seja o processo mais importante de unidade, de articulação que a gente fez esse ano em Minas Gerais. Se eles querem o povo negro nas senzalas, a gente vai fazer justamente ao contrário. A nossa luta e a nossa resistência é justamente para atacar cada vez mais os espaços de poder e aquilombar esse espaço. E, se querem que as mulheres sossegadas, a gente vai fazer ao contrário. A gente aqui não vai dar sossego para os machistas. o que nós queremos é uma Minas Gerais e um Brasil sem fascismo, sem ser capaz dos Estados Unidos. O nosso objetivo é um país justo, soberano, que o povo seja o centro. E, para isso, para alcançar esses nossos objetivos, a nossa arma é a educação. E aí, eu dividi a minha fala também para aproveitar e ler o manifesto da nossa frente, que a gente formulou coletivamente e onde reúne os nossos principais objetivos, nossos principais bandeiras, as coisas que nós defendemos, ler também no gesto de convite para as demais pessoas, militantes, entidades que defendem a educação virem construir essa frente com a gente. Frente em defesa da educação, das educadoras e educadores e da democracia. Expulsar esta sombra pela conscientização é uma das fundamentais tarefas da educação realmente libertadora e, por isso, respeitadora do homem como pessoa. Paulo Freire. Apresentamos à frente em defesa da educação, das educadoras e educadores e da democracia, visando articular partidos políticos, sindicatos, instituições, organizações, grupos e pessoas comprometidas com a educação em Minas Gerais. Seremos resistência contundente e luta incisiva contra os ataques atuais à educação crítica e de qualidade. Responsável pela formação das novas gerações, a educação pública desenvolve conhecimentos, saberes, valores e sensibilidades, constituindo-se em forte meio social de cidadania e liberdade criativa para todas e todos, crianças, jovens, adultos e idosos. A participação na produção e socialização de conhecimentos e informações sobre as ciências e as artes nas escolas e universidades produz oportunidades de vivência coletiva com ampla liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Possibilita a formação para o trabalho, a compreensão de si mesmo, da história e dos espaços sociais. Viva a promoção humanística, científica e tecnológica do país. Em defesa desses princípios, faz-se necessário uma ampla articulação solidária e companheira, capaz de fazer frente às ameaças do momento político atual. A luta por uma educação de qualidade democrática e socialmente referenciada, que promova o reconhecimento da nossa complexa e diversa identidade social, deve se expressar na defesa intransigente de seu caráter laico e inclusivo. A frente e defesa da educação das educadoras e educadores e da democracia, reunirá pessoas diferentes, pensamentos e crenças que sejam capazes da convivência e compartilhamento solidário, da luta, realizando e promovendo ações e debates sobre questões relevantes da pauta nacional, nas ruas, nas escolas, nas universidades, nas igrejas e em todos os espaços da sociedade, sempre em defesa da escola democrática e participativa. Junte-se a nós nessa construção. Obrigada, parabéns à juventude, alimentando a gente cada vez mais. Agora vamos ouvir a dona Regina Melo, que é do Fórum Mineiro de Educação Infantil. Lembrando, eu sou educadora infantil há 12 anos, então é bom ver aqui o representante do fórum falando dessa categoria. Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite. Queria ouvir. Boa noite. Cara, é isso. E cumprimento a mesa na pessoa da Andréia, colega aqui da Educação Infantil. e o bom de ficar para o final para falar é que várias colegas já levantaram muitas bandeiras. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o fórum e vou colocar o que a gente definiu na última reunião nossa como uma reunião que agrega muitos fóruns regionais em Minas. Bom, o fórum é um ator coletivo que funciona em rede e de caráter pluripartidário. Ele aglutina movimentos e formas de luta local pela educação infantil. o fato dos municípios serem prioritariamente responsáveis pela educação infantil dá essa característica do fórum de lutar, de fazer incidência numa luta mais local. E, como eu já falei, nos organizamos por fóruns regionais e que possuem autonomia e pautas diferenciadas. Eu acredito que essa experiência para nós de participar da Frente vai ser muito interessante, porque a gente tem essa... No nosso dia a dia, a gente já conta com essas diferentes posições em relação a muitas pautas que foram colocadas aqui. Mas a nossa incidência principal é pela escola pública, pela educação democrática e pelas crianças como sujeitos históricos e de direitos. Nós demoramos muito para conquistar esse lugar. E a gente luta atualmente pelo que tudo que já foi falado aqui pelas minhas colegas por nenhum direito a menos. Obrigada. Vamos ouvir a saudação do Tino, aqui representando a Corte Nacional. Você está no Fórum Nacional também, Tino? Fórum Nacional Popular da Educação, para trazer a sua contribuição nacional. Sua saudação. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu quero aqui cumprimentar toda a mesa na pessoa da Bia e felicitá-la por essa iniciativa. O Rogério esteve aqui e falou sobre todo um processo de destruição que está sendo feito contra nós. E no nosso caso específico, em relação à educação. Eu sou do Fórum Nacional Popular de Educação, que antes nós constituíamos um fórum nacional, um fórum de Estado, durante o governo Lula, e que, no golpe do temeroso, ele desconstruiu o fórum nacional, e nós, então, as entidades nacionais que compunham aquele fórum nacional, resolveram, em um dia só, sair daquele fórum, porque nós não iríamos corroborar com o que estava programado contra a educação brasileira, e criamos o Fórum Nacional Popular de Educação. Inclusive, realizamos aqui, em Belo Horizonte, a nossa primeira Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP, e que, a partir dela, nós, vamos dizer assim, construímos um manifesto que ele faz parte do nosso dia a dia. E uma questão primeira desse manifesto é de que nós precisamos permanentemente lutar contra a Emenda Constitucional 95. A outra questão é de que o Plano Nacional de Educação que nós construímos e que foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, que ele ainda é a nossa referência para a gente lutar por uma educação de qualidade social e que congregue o conjunto da sociedade educacional brasileira em torno dessa proposta. E, é claro, Escola Sem Partido e outras coisas mais estão também fazendo parte desse manifesto. E é por isso que essa frente é fundamental. Mas eu queria que também, Bia, antes que o papelzinho amarelo chegue, chegue aqui, de que eu vi o seu debate, o seu discurso sobre a questão da gestão democrática em Minas Gerais. E foi muito correta a sua intervenção na medida em que nós não podemos, e isso faz parte de um projeto, permitir que a gente volte ao, retroceda a um passado que a gente não quer lembrar, quando os diretores de escola é que definiam as diretrizes educacionais nas escolas, porque eram escolhidas pelos deputados, indicadas pelo poder local. e a comunidade não tinha nenhuma condição de participar do debate da educação que a gente defende. Voltar a isso é mais um golpe que a gente vai sofrer. E, sem dúvida nenhuma, vai abrir uma grande brecha para que a escola sem partido de fato domine a educação em Minas Gerais. com essa proposta. E uma outra questão que eu acho que é importante que a gente tem que apontar também, várias coisas foram faladas aqui, mas há, no início de dezembro, vai sair o resultado do PISA. E nós vamos ver que o Brasil vai continuar no lugar 69, 70, de 79 países que são pesquisados. e a hipocrisia que nós vamos ver da mídia, mais uma vez, vai ser no sentido de nos atacar e atacar a escola brasileira e que ela não precisa de mais recursos, precisa de melhorar a gestão. E daí, é mais um momento que nós vamos ter que estar atuando, se antecipando a esse debate, utilizando nossas redes para fazer essa denúncia. Porque todas as mídias, as grandes mídias, apoiaram a emenda constitucional 97, 95, do ajuste fiscal. E estão apoiando todas as medidas que venham na nossa direção, como um embate de destruição da escola que nós queremos construir, que nós não vamos retroceder nesse caminho. E daí, é importante isso que está sendo construído aqui, essa unidade, para que, inclusive, nós façamos um outro processo de debate que nós já temos construído, por exemplo, na Central Única dos Trabalhadores e com vários outros movimentos da intelectualidade da educação, que nós temos que ir para as comunidades. Nós temos que debater com todos os espaços nas comunidades o que está acontecendo nesse país. Porque, até chegar em toda a comunidade que também que não recebe as informações que são necessárias para receber, para ela ter uma posição crítica sobre a realidade, vai demorar muito. E aí, nós vamos ter que realizar um trabalho muito importante, que é esse trabalho, não só da unidade entre nós, já somos os organizados, mas também a nossa articulação com aqueles inorganizados. Portanto, mais uma vez, em nome do Fórum Nacional Popular de Educação e da CUT Nacional, eu quero felicitar por essa iniciativa e, com certeza, nós estaremos fazendo parte dessa luta. Obrigado. Obrigada, Tino. Vamos aproveitar essa troca de lugar e vamos trazer a Rosaura para fazer a sua saudação também. A minha é rapidinha. Tudo o que eles estão tentando destruir agora foi a gente que construiu ao longo desse tempo todo, a partir da luta pelo fim da ditadura, a elaboração da Constituição de 88, a elaboração da LDB, todos os espaços de gestão democrática, tudo o que a gente conquistou com muitos anos de luta, eles estão tentando destruir agora. Então, a gente precisa se unir para impedir isso, senão a nossa vida simplesmente não teve sentido, se a gente deixar isso acabar. Então, é por isso que eu vim aqui hoje, convidada pelas amigas do grupo da Educação e Democracia, Mônica, Samira, eu sou desse grupo, é um grupão, e nós estamos fazendo nesse grupo a discussão da necessidade de se articular para impedir que todas as nossas conquistas sejam jogadas por terra. Obrigada. É isso, eu estou no fórum toda segunda-feira a partir das 18 horas, eu faço parte dele. Obrigada, Rosaura. Nós vamos ouvir o Pablo da União Estadual dos Estudantes, da UEE, de Minas Gerais, e, na sequência, nós vamos ouvir a Andréia. Antes de iniciar a minha fala, eu queria registrar aqui nossas condolências e desejar um forte abraço à família de Lúcio Souza Cruz Neto, sobrinho do deputado Sávio Souza Cruz, e neto do Ricardo Souza Cruz, a qual carrega a escola o nome e que também foi a primeira escola ocupada na história de Minas Gerais, que se perdeu ontem, que se foi ontem, e que foi diretor da União Estadual dos Estudantes, foi diretor jurídico, e que travou grandes lutas notificando as entidades, notificando as universidades sobre os abusos cometidos contra os estudantes na parte financeira. Então, fica aqui o registro, Lúcio Souza Cruz presente, hoje e sempre, estará na nossa memória. Queria iniciar minha fala cumprimentando a mesa, os presentes, cumprimentando quem acompanha a gente pela TV Assembleia também, e queria dizer que é muito importante o lançamento dessa frente, porque não é só mais uma frente, mas são várias frentes que cada uma trava uma trincheira de uma batalha, e mais uma nova frente a representar e mostrar para essa elite que controla o nosso país, de que nós estamos aqui nos reunindo, organizados, e que não vamos deixar passar essas atrocidades. Eu não sei se o governo federal, o que ele pensa, se ele pensa que o estudante é bobo, se ele pensa que o professor é bobo, se ele pensa que a população brasileira é boba. Ele pode até achar, mas nós não somos bobos. esse descongenciamento das verbas de educação, não estamos satisfeitos com eles, porque isso, para nós, é uma grande jogada, porque as universidades, elas organizaram o seu calendário financeiro baseado com o que já teria de recursos, com o contingenciamento. E eles liberam esses recursos depois dessa organização financeira das universidades, e sabe o que isso provoca? Provoca que essas universidades vão acabar não utilizando muito desses recursos que voltaram, porque ela já teve um novo planejamento financeiro, fazendo com que recursos voltem para o Tesouro Nacional. E, com isso, o governo, ele replaneja para o próximo ano os recursos que serão entregues para as universidades com um orçamento menor, porque, com a justificativa de que a universidade não utilizou, sendo que foi uma jogada do próprio governo. Então, fica aqui registrado o nosso repúdio ao governo do Bozo, porque, apesar de reconhecê-lo como presidente, porque foi legitimamente eleito, eu não reconheço um governo que destrói o Estado, que reduz o Estado, que acaba com a educação pública, que nos é assegurado pela Constituição Federal. É também deixar registrado o repúdio ao governo de Zema, que vem acabando com a educação estadual, que provoca a junção de turma e que acha que isso vai fazer com que o Estado economize recursos, coisa que vai acontecer que são recursos mínimos que serão economizados, mas esquece de cortar no pagamento da dívida, porque ele só serve para poder... Perdão, já comunicado para encerrar. Só está aqui para poder atender o capital. quando se fala em pagar a dívida pública, não se fala em cortar recursos, mas quando se fala em investir em educação, em saúde, se fala em cortar recursos. Fica aí registrado o repúdio das atrocidades que ele comete com a educação estadual. A gente já viu também que um dos últimos projetos, que foi a reformulação do ensino médio, não funciona. Um exemplo disso é que em Minas Gerais tem em torno de 3.600 escolas, não sei se são 3.620, 3.660, mas está nessa média, e que mais de 200 cidades mineiras, nós só temos uma escola estadual, para quem não sabe. Queria saber como é que vai ser implementada essas reformas da educação. Ninguém ainda explicou para a gente, nenhum governo, nem o governo federal, nem o governo estadual, que agora vem acatar as políticas dessa necropolítica do governo federal. também encerrar minha fala dizendo o seguinte, em Belo Horizonte nós estamos vivendo um grande ataque às liberdades democráticas. O Escola Sem Partido foi aprovado em primeiro turno, e essa bancada neopetencostal, representada por 16 pastores evangélicos, vem tentar aprovar isso em segundo turno também, gente. Isso é um ataque às liberdades democráticas. É um ataque ao nosso artigo 5º da Constituição Federal. Então, fica registrado o repúdio, e vamos estar na luta, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a Andréia, que vai fazer a sua saudação representando a SBPC. Boa noite, deputada Beatriz Serqueiras. Boa noite, Andréia, de Jesus, minha chará. Também cumprimentar o professor Cleito, que esteve aqui mais cedo, o deputado Rogério Corrêa, amigas e amigos aqui presentes, na mesa, na plateia, telespectadores que estão, nossos ouvintes pela TV Assembleia. Eu queria dizer que estou muito honrada e muito feliz de estar nesse ato de lançamento dessa frente que vou chamar de parlamentar de defesa da educação, das educadoras, dos educadores e da democracia. Juntando educação, educadores, educadores e democracia, isso não pode dar errado. Isso tem tudo para dar muito certo. E isso é muito importante para nós. Eu cheguei um pouco mais cedo e eu tive a oportunidade de assistir parte da audiência pública que estava discutindo que estava discutindo alternativas para o reajuste fiscal que está sendo negociado no governo federal. E, em toda a discussão, eu fiquei pensando que não há alternativa, deputada Beatriz, para um ajuste fiscal baseado em cortes e demissões, não há alternativa para o Estado por essa via. A alternativa para a recuperação social e econômica do Estado passa necessariamente pelo investimento massivo e o investimento continuado na educação e na ciência e tecnologia. Então, não há como sair dessa crise financeira por este caminho de cortes. E isso, infelizmente, o que é óbvio para todas nós, não é óbvio para alguns de nossos colegas parlamentares e governantes. E a gente precisa de estarmos juntos e essa frente é muito importante para que a gente possa mudar este cenário. Não há forma de sair dessa crise sem que isso passe pelos investimentos. E eu queria dizer também de repente as nossas constituições do Estado e constituição do país passaram a ser ruins. E agora a gente só pensa em emendas da Constituição. Eu, pessoalmente, não conheço uma emenda que tenhamos feito desde a Constituição de 88 que tenha sido de fato para melhorar a Constituição. Sempre é para retirar direitos, sempre é para cortar aquilo que a gente tem de mais precioso. A emenda 95, que eu chamo de emenda da morte, está estrangulando todo o investimento no Estado. E estamos tentando contornar isso, fazendo cada vez mais cortes, dispondo do nosso patrimônio público, investindo cada vez menos na educação, na saúde e na segurança, e tentando vender isso como um sucesso de gestão. Eu queria dizer também sobre a escola sem partido, que nunca conheço nada mais sem sentido do que isso. Na verdade, o que a gente tem é escola com o meu partido, escola com o meu partido e minha religião, e agora escola com o meu partido, com a minha religião e com o meu militar predileto. E isso tudo saindo do dinheiro que deveria estar sendo aplicado nas nossas escolas públicas. Então, nós não podemos deixar essa mercantilização da educação, onde os estudantes passam do direito à educação para o comprador do serviço educacional. Então, eu agradeço mais uma vez muito a nossa deputada incansável que tem tido uma atuação brilhante à frente dessa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Gratidão mais uma vez. Bem, acho que nós cumprimos uma primeira tarefa. De fato, cada vez que a gente vai enfrentando uma conjuntura, a gente tenta respondê-la com uma frente. Então, essa é a quarta frente? vamos trabalhar para que nós possamos construir as confluências necessárias. Eu só queria dizer a vocês que, para nós, que somos parlamentares, progressistas, ter uma possibilidade de ter movimentos, sindicatos, pessoas que nos ajudem nesse enfrentamento aqui na Assembleia, não vou dizer que é muito importante, eu vou dizer a vocês que é essencial. Porque nós precisamos construir ações que cuidem das duas tarefas, a da denúncia e a do anúncio. Da denúncia daquilo que não é o caminho, mas é preciso também que a gente possa ter proposições. Então, a gente fez um ato com várias pessoas, entidades, trazendo a sua saudação. dia 25 de novembro, a gente tem a próxima reunião, cada entidade encaminha seu representante, cada parlamentar também tem participado, todos que trouxeram suas saudações aqui, deputado federal Rogério Correia, deputado federal Margarida Salomão, deputado federal Patrus Ananias, os nossos vereadores, Arnaldo Godói, vereadora Cida, que está aqui pela gabinetona, então é a Cida, é a Bela e a Áurea juntas, além da deputada Andréa de Jesus que esteve aqui conosco. Agora, eu acho que é a tarefa mais importante, que é dar continuidade, sequência e fazer aquilo que o Tino nos alertou. Nós precisamos conversar para além de nós mesmos. Essa é a tarefa da disputa de opinião. enquanto nós não conversarmos com outras pessoas, quem está conversando sobre educação são os donos de igrejas e são redes de comunicação de massa e corporativas. Então, é a Globo que está conversando sobre educação, é a Igreja da Esquina que está conversando sobre educação, enquanto nós não estivermos conversando sobre educação. Não tem nada por acaso. essa criminalização da profissão, a ideia do voucher, a diminuição do orçamento, está tudo muito ligado e nós precisamos fazer esse enfrentamento coletivamente. Então, eu queria chamar todos que estão aqui no auditório para que subam aqui no plenário. Plenário não, desculpe, gente, eu não presido plenário, só presido comissão. Para que subam aqui na mesa, todos que estão aqui, nós vamos terminar esse ato de lançamento após a escuta de todas as entidades, pessoas, movimentos que vieram, fazendo uma foto simbólica aqui desse momento que a gente está lançando essa frente. E que ela cumpra esse papel aqui na Assembleia, que ela cumpra o papel da interlocução com as demais frentes para que a gente unifique e faça a grande frente necessária, que o momento exige. O momento exige da gente nada menos do que isso. Então, venham para cá. Eu vou encerrar com esse ato coletivo aqui. Alguém ocupe essa cadeira aqui que está ao meu lado. Está aí a nossa frente nesse ato de lançamento, sendo batizada aqui nessa audiência pública. E, a partir de agora, a gente tem essa tarefa da construção coletiva das ações da nossa frente, que vai defender as nossas professoras, a educação e a democracia. Pouca coisa para defender numa frente. Básico. A democracia, a educação, e pode também que cabe, e as nossas professoras. Eu não imaginava, quando eu me formei, que seria necessário uma frente para me defender, para defender as professoras. Mas, sendo necessário, a gente faz e faz a defesa daqueles que merecem ser defendidos. Alguém senta aqui. Quem não estiver nessa foto histórica, depois vai se arrepender. Eu vou só cumprir a finalidade para que a gente possa fazer a nossa foto. Está bem? Lembrando que a próxima reunião de organização da frente é dia 25 de novembro, às 18 horas, aqui no prédio Tiradentes. é uma frente para todo mundo construir de forma bem coletiva. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e todas, todos os convidados, todos que participaram. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Dá um salve a Paulo Freire, determina a lavratura da ata e encerra e encerra os trabalhos desta segunda-feira. Obrigada.